Tudo pode acontecer, não pare de sonhar, você vai se surpreender. Achei que, sei lá, não ia ser isso tudo, né? Achei que ia ser só uma doença. Aí depois foi só piorando, cada vez que passava mais, cada semana nasceram uma notícia triste. Mas eu espero que esse ano seja tudo igual antes. É tudo junto, é um pagodinho. Só felicidade, só felicidade mesmo. Não pare de sonhar. Não pare de sonhar.